Bem-vindo a todos os visitantes do canal. Nesse vídeo vamos falar sobre GPS e radiotransmissão. No passado eu já falei sobre a inexistência dos satélites. Então se vocês não puderam ver o vídeo e conseguiram encontrar o link na imagem, eu recomendo a vocês. Eu também falo sobre a inexistência da Estação Espacial Internacional. Eu vou deixar um link para que vocês vejam essa estação ao vivo. Se você mudar seu horário no computador, ela muda a posição no GPS pelo site. Você também nunca vai ver nenhum outro dos dezenas de milhares de satélites nessa transmissão. Você não vai ver nunca nenhuma estrela. E a uma hora e meia que ela passa de noite, ela desliga a câmera. Então você nunca vai ver essa câmera ligada de noite. Eu acho impressionante que com um trilhão de dólares eles tenham feito uma computação gráfica tão... tão michuruca. Mas eles sabem que essa notícia nunca vai passar nos jornais, nunca vai passar no Big Brother. E eles sabem que a ideia de que todas as agências mundiais estão unidas como uma só, ou seja, a ordem mundial, é um absurdo. Ninguém vai acreditar. Isso é coisa de Hollywood. Então eles estão bem seguros. Eles não precisam gastar nem um centavo com computação gráfica mesmo. Então se esses satélites não existem, como funciona o GPS? Para entender, primeiro a gente tem que voltar em 1901, quando Guglielmo Marconi, um físico italiano, ele vai enviar a primeira radiotransmissão pelo oceano Atlântico. Na época os globalistas diziam que ia ser impossível, porque a curvatura da Terra limitaria a transmissão a 300 km ou menos. Porém, com essas pesquisas radiofones, Marconi consegue enviar a transmissão a mais de 3 mil km e ele vai ganhar o Prêmio Nobel de Física em 1909. Atualmente essa é uma antena de radiotransmissão, então já passou mais de um século, desde que ele ganhou o Prêmio Nobel. Essas radiotransmissões vão estar cheias pelo planeta, então você vai ter 2,2 milhões dessas antenas pelo planeta. Então como é que funciona o GPS por radiotransmissão? Cada antena vai calcular a distância do seu celular para ela e com uma simples localização eles vão falar com precisão sua localização no mapa. E onde ficam localizadas essas quantidades todas de antenas? Então você tem espalhado por todos os lugares, inclusive todos os picos e lugares altos do planeta. Então você tem aqui o pico do Jaraguá, o ponto mais alto de São Paulo, ele fica no extremo oeste de São Paulo, extremo oeste, desculpa, no extremo norte de São Paulo. Como vocês podem ver, eles encheram de antena esse pico, ele pode ser visto desde a zona sul, que é onde eu moro, e eu não recomendo que vocês vão visitar ele, porque é comum que vocês tenham uma dor de cabeça, com a quantidade de antena que tem no local, e também a única coisa que vocês vão conseguir ver em São Paulo é poluição. Então vocês tem aí que essa antena vai funcionar para São Paulo inteiro, não importa onde você está em São Paulo, essa antena vai alcançar você. Bom, espero que vocês tenham entendido, obrigado quem acompanhou até aqui, se inscrevam, votem, deem sua opinião, compartilhem se puderem, e até a próxima, tchau, tchau.